Vamos jogar o jogo do UABU perdido, mano. UABU! Oh, meu Deus, temos um... UABU, mano! UABU! Olha que aí! Ai! Ai! Ai, temos vida, mano! Cada vez que saltamos, perdemos vida, mano! Porque o uvo vai rachando, mano! O uvo vai rachando! Não é o uvo! Ovo! É um uvo! Ai, ai, ai! Ai, 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 não! O uvo vai-se partir, mano! O uvo vai... Ai! Mano, ok, isto vai ser um jogo de raids! Ok, ok! Ah! O uvo, mano! O uvo morreu, mano! Então, temos fim para aqui, ok! Bora, bora! Tu consegues, uvo! Eu acredito em ti, uvo! Vai, uvo! Estava de dia... E o uvo estava a ir para a sua... O que é isto? Um pão? E o uvo pegou no pão! E a seguir o uvo foi para a cadeira! Ai, carai! E a seguir o uvo andou de cadeira em cadeira! Ah! Eia, mano! Filha da puta! Eia, bro! Não, mano! Não tenho que fazer isto de novo, mano! Eia! Ah, filha da puta vai morrer, mano! O uvo vai morrer, mano! Não! Isto é a merda do tutorial! Eu já estou na merda, mano! Calma, uvo! Oh, mano! Eu vou-me passar com este jogo, bro! O uvo não anda direito, mano! Speedrun! Speedrun! Chato, chato, chato! Quer ver? Speedrun! Ok! Ok! Ai! Está feito! Está feito! Não! Filha da puta! Filha da puta! Pum! O uvo morre sempre! O uvo morre sempre, chato! O uvo morre! Toma o objetivo é matar o uvo! Oh, meu Deus! A família do uvo, chato! O pequeno uvinho nasceu e estava a subir as escadas. Oh, mano! Isto tem escadas, mano! Oh, mano! Mano, eu não vou conseguir passar este nível, chato! Filha da puta, mano! Oh, mano! Eu vou estar aqui 40 horas, mano! Eu vou estar aqui, chato! Eu vou estar aqui 40 horas, mano! Eu já... O uvo! Vida! Oh, meu Deus! Eu apanhei vida! Vida! Pagaste quanto por este jogo? Mais do que devia, mano! De lado é mais fácil, bro! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Fácil, caralho! Fácil, mano! Tem que subir a caixa toda? Sim! Assim! Chato, eu não vou morrer agora, pois não? Ai, 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 ai! 22 de vida, mano! Já fui! Mais vale morrer! Pronto, vou matar ela para baixo! Ah, tinha vida ali, bro! Oh, mano! O uvo! Uh! 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 Quem é este gajo? Quem é este gajo? Quem é este gajo? Quem é este gajo? Ijo! Ok, ok! Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Calma! Ok! Ai, 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 ai! Como é que eu... Por onde é que eu vou? Por aqui? Calma, calma! Esta merda tem buracos, bro! Não, uvo! Uvo! Vida! Boa! 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 Caralho! Oh, mano! É já ali, chato! É já ali! Eu só tenho 15 de vida, mano! Ai! Ok! Tem que ser assim! Tem que ser assim! Tem que ser assim! Tem que ser assim! Ok! Ok! Está feito, chato! Para aqui! Ok! Ai! 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 Ah! Por favor! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Isso! 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 Ok! Uvo! Vai, uvo! Está feito, chato! Acho que vamos conseguir ganhar, mano! Acho que vamos conseguir fazer um oibo estrelado, bro! Oibo! 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 Oh! Tão fofinho, mano! Feito aí com as cenouras! Cenouras! Ai! Estava ali, mano! Estava ali, mano! Eu estou na panela, mano! Isto é injusto, chato! Ai! Ai! Nem se vê o o oibo! Ai! Está aqui! Olha lá o oibo! Desculpa! O oibo! Ah! Mas eu estava lá! Ok! Até parece profissional agora o o oibo! O que é que eu farei eu? Vai lá! Oibo! 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 Chato! Agora que está a valer, eu vou ganhar! Hehehehe! Vamos todos para o caralho! Vamos todos! Não! 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 Mano! Por que não? Mano, não! 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 Assim! Não! Não! Mano! O karma! O karma! O karma é real, bro! Tá bem! Olha! Peguem as emoções de subs, mano! Ok! Ok! Tá fácil! Oibo! 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 Filho da puta! Tem que dar! Ah! 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 AH 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 Mano agora não vou ficar preso mano Agora fode buraco de merda de madeira de filha da puta mano Oh meu deus Mano por favor, por favor, por favor, por favor Eu já ia ficar tão... Para ali, tenho que ir para aquele pote Como é que eu vou para ali? Ai 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 vai cair Oh uub vai lá uub vai lá uub Como é que eu subo para ali? Oh 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 Chate Isto foi para dar rápido chate Isto foi muito fudido mano A família dos uubos Estava num comboio, kimboio Para onde é que eu tenho que ir? É para ali Então como é que eu faço para não perder vida logo? A não ser Oh perdi bem pouca vida ok nice Eia mano tem que ir para o caralho bro Isto é o que mano? Isto é uma cama Olha ao menos a cama é suave Isto vai ser... Vamos estar aqui há algum tempo mano Oh então não Ok e agora? E agora não preciso de vida Não preciso de vida Não preciso de vida Não preciso de vida Calma calma uubo Calma uubo Vai com calma uubo Isto uubo 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 Ah Não falei mano o uubo A cabeça do uubo desviou-me mano Olha uubo vai para o caralho mano Desfasta aí a merda Foda-se mano mereceste uubo Agora mereceste uubo Agora mereceste uubo de merda No meinho das estábuas Está tudo bem Não vou apanhar ai 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 Com cuidado Eu não estou mexendo nada O uubo vai sozinho na aventura dele mano Ah ai ah Uh 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 Estamos quase chat Mano porque é que 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 é essa Era o dia de férias do uubo mano O uubo só queria chegar a casa mano E o uubo tem que fazer as merdas todas sozinho mano Ele era suposto vir cá uma pessoa estralá-lo Mas ele vai ter que se estelar sozinho Agora salta de novo Salta de novo o abo FOMER Oh mano eu juro vou dar um soco nesta merda Vou dar um soco no abo mano Olha 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 para vocês para vocês A primeira chato Novo nível Mano este nível parece muito fixe bro Este nível parece estar incrível Estamos num comboio ao que parece Mas está aqui um sofá Uma cama isto é uma cama What que estranho bro Espera aí um gajo já está para o subir no pau Até agora está muito fácil já O jogo está muito fácil até agora Até agora está muito easy Oh mano por favor Por favor por favor Ok não 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 Ok 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 Oh mano Já disse que não é assim tão fácil como parece Ok mano porque Yo é agora mano é agora Correu bem da bem Oh mano Caralho mano deixei de gostar do abo Foda-se What? Penha alguma coisa mano Já percebi Já percebi a torrada está dentro da sanita mano Eu não estou a fazer de propósito Eu juro que não estou mano Eu não estou a fazer de propósito Achas que eu quero estar aqui a sofrer caralho Cadeira game plays bro É assim que eu vou ganhar Queres ver? Puta da cadeira vai passar esta merda mano Está feito chato Até mando um salto só da vitória Até cai aqui Porque eu não tenho Está o desafio Não dá para passar por aqui Não Ok fixe Joga esta é o é da vida Nice Bacano Obrigado Obrigado Muito obrigado Isto é fácil Isto é fácil Querem ver? Oh mano Oh mano Manda-se Caralho Puta do uabo Oh mano Foda-se Ah Chato Ai Não Chato ajudem-me Por favor outra vez não Respira 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 Estamos bem? Oh mano Eu não Eu salto para o lado direito Quando estava Mano És um ovo não respiras O quê? Os ovos não respiram Ai 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 Eu nunca mais vou sair daqui Chato Oh 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 Dez de quando mano Dez de quando bro Dez de quando Tu assiste à história aqui Chato História do nada mano História do robô Caralho Lembram-se da última vez Que eu queria desistir Mas não desisti Filha da puta Mano Filha da puta Filha da puta Paya Caralho Foda-se Pará Puta Foda-se Oh mano Dizem que Quem desiste, bro, são os fracos Eu não sou fraco, bro Só de pênis Oh, mano, olha Mete este tronco no cu, bro Mete este tronco Mete este tronco no ânus, bro No cu, mano Mano, eu estou... Aia, bro Mano, cruchou o jogo Já te achas que a Steam foi abaixo, bro A Steam, mano, a Steam foi a... Mano, what the fuck, bro